Para você que busca um revestimento para a sua cadeira da sala de jantar, que seja sofisticado, elegante e funcional, além de um excelente custo-benefício, essa dica é para você. É o Courissimo, que é um revestimento sintético, super fiel em relação à textura e à cor do couro, né? Ele faz alusão ao couro. Então a gente tem a questão da sofisticação, a questão do conforto e a questão também da praticidade e da funcionalidade. Esse modelo aqui eu sou extremamente apaixonada, é um modelo imponente, é um modelo elegante e a gente tem o detalhe das costas nas taxas, uma mesa para ser um ponto mais neutro, então aqui a escolha é uma mesa redonda com tampo na laca, tanto na laca quanto no vidro off-white. E o ponto de cor ficou para essa composição de quadros maravilhosas, que é uma árvore, são dois quadros que juntos formam uma figura. Aqui é uma proposta de uma sala de jantar super funcional, tem a questão do redondo que integra os ambientes, né? A curvatura da mesa, que está conversando com a curvatura das cadeiras também. Uma proposta super moderna, em que o projeto foi feito pelas meninas Cíntia e Isabela, da Azemais Arquitetura. E tudo isso vocês encontram lá na loja, na Castelo Móveis Decorações. Faço convite para vocês irem conferir de pertinho isso e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Tchau, tchau, tchau.